O que é o Sr. Joesley? O tema aqui nominado no anexo, no próximo anexo, é Troca de Chumbo, Guido Mantega, Banco Rural, Banco Original. O que o Sr. tem a dizer sobre esse tema? Então, do Banco Rural, o Banco Rural foi um grande, até teve envolvido o Mensalama e tal, ele teve bastante envolvimento com o PT, né? Esse era um assunto que eu sempre falava com Guido lá, quando o Banco Rural começou na iminência de quebrar e tal. E foi até que no final que quebrou, né? Mas antes de quebrar, eu fiz um... Na realidade, eles entraram com um pedido de financiamento, porque nós temos um banco. Eles entraram com um pedido de financiamento no nosso banco para holding deles. E isso andou o trâmite lá e tal. E era fim de ano, normalmente fim de ano, as holdings operacionais ou não operacionais, as empresas em geral, buscam bancos para fechar os balanços, para pagar dívidas, para passar o ano fiscal com o balanço em ordem. E as empresas nossas também, as hold nossas também, estava lá e tal. Também procurando, também coisa. Eu, enquanto presidente da JIF e também membro do Conselho do Banco, eu vi aquela operação, a operação no banco nossa, estava andando encaminhada, foi quando eu liguei para o Zé Roberto lá do Banco Rural e disse Zé, que operação é essa? As empresas nossas têm longa história de operar com o Banco Rural. Mais de 20 anos. E o Zé Roberto Salgado, eu conheço ele há 20, 30 anos também. Ele é o vice-presidente do Banco Rural? É, na época ele era o vice-presidente. Foi quando nossas empresas também estavam procurando, estavam procurando financiamento ali para o fim de ano e tal. Foi quando eu liguei para o Zé e sempre conversando ali com o Guido, sempre surgiu o assunto, né? No banco, pô, no pó quebra. Então, no final, eu, de alguma forma, eu tinha interesse em tentar ajudar para não deixar o banco em solvência, né? Entrar em intervenção. Isso que eu estou falando, que eu estou tentando. Enfim, juntando todos os interesses de interesse, eu liguei para o Zé Roberto e falei Zé, eu, enfim, eu vou autorizar aqui no banco. Eu, na realidade, não autorizei. Eu tenho o direito de veto, né? Eu, como acionista, eu poderia ir lá e vetar, né? Não autorizar, né? Mas, por outro lado, ele falou, não, mas por outro lado tem as empresas suas aqui também. E foi feito um empréstimo do banco nosso para dele e do dele para ali em momento parecido. Em que peças são em taxas diferentes, como é que fala, garantias diferentes e tal. O Banco Central fez a fiscalização e enquadrou esse negócio como chumbo cruzado, como sendo... Mas, o que você está falando é um chumbo cruzado, é uma troca de favores. Troca de favores, é. Um lavando a mão do outro. Troca de chumbo. Esse é uma troca de chumbo. Para mim, troca de chumbo é quando as pessoas estão brigando. E aqui, está um escovando as costas do outro, como se diz em inglês, não tem um inglês. Então, aqui, na realidade, havia uma vedação em torno do banco original emprestar para o... É, não poderia. Não pode. Não poderia. E eu fiz esse negócio e depois deu problema e até eu fui lá falar com o Guido. Eu falei, pô, Guido, eu faço o troço para ajudar lá e agora eu cabo, vou entrar no rolo aí e vou ser processado, né? Enfim. Então, porque isso aqui tem... Deve ter... E tem processo, já estou com processo. Ele foi denunciado por ordem 17, não, por favorecimento, deferir ao controlador empréstimo não permitido. É só uma questão de ordem, procurador. O Weiser não era membro do conselho do banco. Ele era presidente da holding e do conselho da holding. Eu não era do conselho do banco. Tem que deixar muito claro que eu era o único link, e aí foi processado um monte de gente e tal. Eu era o único link. O povo do banco não tinha nada a ver com o povo da holding, o povo da holding não tinha nada a ver com o banco. Tanto é que já foi absorvido, mas entrou alguém, alguns diretores ali do banco, da JIF, do banco, mas que não faz a menor ideia do que acontecia de um lado nem com o que acontecia de outro. O link era eu com o Zé Roberto. Entendi. Mas, assim, para trazer... Tá, vocês estão trazendo esse anexo porque tem uma... Por causa da ilicitude dessa... Eu só fiz isso... Ação penal. E aí eu só fiz isso aí devido ao contexto... Petista aí da situação, porque se o Banco Rural quebrasse, enfim... Mas eu ouviu o cudido, viu, do... Se alguém me saber para que você fizesse isso? O Guido sabia disso. E o que ele falava, o Guido? Ele tinha... Ele fez alguma atuação? Porque quando o Banco Central instaurou um... Aí o Guido... Contra os diretores do Banco. Contra os diretores. O Guido atuou de alguma forma? No Banco Central não. Quando ele ficou... Quando nós ficamos sabendo, o Banco Central já tinha vindo... Já tinha vindo me multando, me... Enfim... Ok. Pode contar uma coisa aqui também. Para mim. É... Doutor, manda uma pergunta. Só... Só... É... A afirmação do Juésis, se... A diretoria do Banco Original tinha conhecimento dessa troca de favores? Não. Não tinha. O Banco não sabia nada da Rode, como não sabe até hoje. O Banco não sabe nada que acontece na Rode, e a Rode não sabe nada que acontece no Banco. O único link que existe entre o Banco e a Rode, sou eu. Ok. Então, encerrando, temos o depoimento número 13, o senhor Wesley Mendonça Batista, no dia 3 de maio de 2017. O que eu vou fazer... O que eu chamo de... O que é isso?